Música Fala galera, beleza? Rogarfico aqui trazendo mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte O vídeo de hoje vai ser um top 5 Tá? De pokémons Suportes, tá? Que vai incluir raros e lendários Beleza? Vai ter essas duas Classificações de pokémons, tá? Vamos começar com o quinto lugar Tá? Que é a Fione Gente, esse pokémon Cara, ele Não é o melhor de todos, justamente Tá em 5º lugar, mas Se vocês for analisar o que ele faz, olha só A passiva dele aumenta os dois tipos De defesa E causa 200% de dano E crítico em batalha Isso, isso, creio eu Que é pra ele em si Não é pra o grupo, pra todos os pokémons Tá? Aí ele tem também Essa skill que remove os debuffs Que ele tem nos pokémons, né? Ele recupera o pé, o ponto de saúde Baseado no próprio E remove os debuffs do time inteiro Então é uma ótima skill Mesmo por ser um pokémon aí Que não é pra gente que usa Dá pra usar ali um tempinho, tá? Essa skill aqui, ele ataca o inimigo Tem chance de causar confusão de 60% E essa daqui É tipo assim Sabe aquele escudinho que o Grash dá? É basicamente Tá? É um escudo Um escudinho embaixo da vida Garante Vai sempre que você usar esse ataque Vai ter um escudo pra um aliado E lembrando o que Não tem cooldown essa skill Então também é uma ótima skill Essa daqui já é um ataque em grupo Né? Um ataque tipo água E reduz o ataque Ataque expressão a 20% Então não é muito boa essa skill Eu acho que pra uma última evolução de Fione Deveria ser um negócio mais Um pouquinho melhorzinho Né? Mas Vamos lá Agora, gente Personalidade pra Fione Eu priorizo speed E menos ataque físico Tá? Eu acho que dá Pra usar ela até o nível 65 Estourando Não passa disso Pelo amor de Odin Não faça isso Ela não é tão boa E A melhor skill pra ela Seria ou essa Aqui, ó Que não dá pra clicar Então Dependendo se o seu time For também um ataque especial Essa skill também é legalzinha Aumenta os ataques especial A todos os aliados Também é uma boa skill Caso O nome das personalidades Pra ele Seria Corajoso E comportado Beleza? Ou tímido também Acho que essas três personalidades aí Tá dando pra usar Beleza? Agora vamos pro quarto lugar Aqui está, galera Em quarto lugar O Jirashi O Jirashi Ou Jirati Como vocês quiserem chamar Tá? Ele é um pokémon que inclusive Dá pra usar até nível 75 70 Nível 70 Tá? É essencial pra ele Aumento de velocidade Por turno Tá? Na minha opinião Eu acho que ele precisa Porque ele tem muitas skills Pra usar Com efeito Ele é literalmente Full suporte Enquanto mais skills ele usa Mais rápido ele enche a fúria dele E eu vou explicar o porquê Que ele precisa dessa fúria cheia A safe guard também é uma boa Ele vai ficar imune É tudo Menos debuff de ataque Defesa e velocidade Mas não toma efeito negativo De atordoamento Nem dormir Nem nada Mas A speed também É muito boa Vamos lá A passiva dele Aumenta a própria fúria em 50% Aumenta o ataque especial Dos aliados em 20% Em dois rounds Aumenta Garante aos aliados Um escudo de 20% Tá? É... No caso Assim que ele entra Em batalha Quando um pokémon Meu Morre Aumenta a fúria em 50% Aumenta o ataque especial Dos aliados E Tudo por dois rounds Né gente? Isso é Tô lendo aqui agora Tudo por dois rounds E garante O escudo Do PS Máximo Ou seja Quando um aliado Esmaiar Morrer Ele vai dar todos Esses atributos Aqui Todos esses Esses buffs Aqui né? E o escudo baseado Em 20% Da minha vida Máximo Tem esse outro ataque Psyclo É... Ele rouba 20% Da velocidade do inimigo E aumenta a velocidade Dos aliados 20% Por 3 rodadas Tem um cooldown De 3 rodadas E Independente mano Se você usou Essa skill Não tem como ser retirado Essa é uma parte boa Dessa skill também Essa daqui Daquele escudinho Que eu falei Sobre a Pione Ele dá esse escudo Para todo mundo Tá? E ganha um pouquinho De fúria Então Vocês vão saber Por que ele precisa Tanto dessa fúria Gente Tá? E também é baseado No próprio PS Assim 18% Da própria vida Tá? Essa daqui Se não me engano É... Ele só ataca E também ganha Fúria Agora Se você ver Por que ele precisa Dessa fúria Essa skill aqui Gente Tá? Ela pega Pokémon voador Embaixo da terra No inferno e no céu Não interessa Mas o que ela faz É reduzir Toda a fúria Do inimigo Simplesmente Se você tiver um Pokémon Tank No seu time Com holofote O seu girash Tiver lá Com aquela HS De recover De rage Que todo round Aumenta um pouquinho A mais A sua fúria Você vai ficar Utando toda hora Com esse girash E o cara Nunca vai conseguir Utar Agora Personalidade pra eles É a mesma personalidade Do da Fione Tímido, corajoso E comportado Acredito que o nível máximo De uso Até nível 70 75 E Também As exigibilidades aqui Safeguard Ou Speed Beleza? Agora Vamos pro terceiro lugar Tá? Que é essa CVA daqui A Sharnias Tá? Vamos começar Pela passiva dele Ao membro Pro ataque especial Em 5% Durante a batalha E aumenta O dano das habilidades De todos os pokémons Tipo Fada Em 15% É Pro dano de habilidade Gente É dano nas skills Tá? Em 15% É uma ótima passiva Cancela efeito negativo Garantiza o centro de cura Pra todos os aliados E cura eles por 5% A cada turno Ou seja É É uma skill De duração De 3 rounds Tem um cooldown De 4 Isso é um ponto negativo Nesse pokémon E assim Remove todos os efeitos negativos Dá um pouco de fúria E fica curando por turno É uma boa skill Aqui ó Cria um domínio místico Aumenta as duas defesas Em 20% E o efeito de cura Em 30% Ou seja Primeiro você usa Essa skill Depois você usa Essa skill Porque aí a cura Que vai estar aqui Vai ser aumentada De 5% Pra 35% Então tem um combinho Ali dentro Desse próprio pokémon E reduz o dano Do tipo dragão Em 50% Por 3 turnos Né É Ou seja Pokémons, dragões, inimigos Se vocês bateriam de frente Com o Xerner Vocês estão enrolados E essa daqui Recupera minha própria vida Com 50% de dano causado Se eu der 1000 de dano Recupera 500 de vida Tá? É uma skill Tipo fada De ataque único E a ult Causa dano Tipo fada E recupera A mesma coisa Da primeira skill Só que aqui Pega pokémons voadores Debaixo da terra E de longe Você pode ver Que dá mais dano A potabilidade aqui É mais alta Tá? Então ele é um pokémon Que cura a si mesmo Cura o time Cancela efeitos negativos E aumenta aí As duas defesas Creio eu Eu já vi Em muitas ou muitas situações Usando ele Como pokémon De nível 95 Tá? Então ele é um pokémon Forte Não é qualquer merda Isso aqui não Isso aqui é um puta pokémon Tá? Agora Na minha opinião Ele já tem uma skill De remover debuff Né? Mas Mas Como ele já tem uma skill De remover debuff Não é por isso Que ele não vai precisar De uma safe guard Tá? Então Na minha opinião Mesma coisa Dos outros suportes Safe guard Ou speed Vai de vocês O que vocês querem priorizar Cada um Com seu cada um E todos com sua quita Eu usaria speed Beleza? Personalidades são as mesmas Tá? Tímido, corajoso E comportado Tá? Agora vamos pro segundo lugar Tá? Ela é um suporte mais ofensivo Tá? Que é a Meloeta Tá? Seguinte Essa bichinha aqui Cara Ela é muito insana Porque ela sim Ela precisa de um time Que não atrapalhe ela Como assim atrapalhar? Ela tem uma skill Vamos começar ali Uma das skills dela A passiva aumenta a velocidade Defesa especial em 5% Essa daqui É um ataque tipo único Pega pokémons em cima Embaixo Céu e inferno no caso E tipo psíquico Não precisa se preocupar Com essa skill Essa daqui É um ataque tipo Um grupo Tá? Além de fazer os inimigos Dormir Reduz a chance É Reduz os dois tipos De defesa do inimigo Em 20% E tem 35% De causar sono Por dois turnos Fazer eles dormir É esse 35% De chance Tá? Então é 35% De chance De fazer o pokémon Dormir Tá? Só que O que que acontece Se alguém bater Ele acorda Isso é lei Gente Se você tá dormindo Alguém vem dar um tapa Na sua cabeça Você vai acordar Mesma coisa Meloeta Então ela tem que ser Com um time que não tenha Pokémons com ataque em grupo Porque senão Você vai quebrar Essa skill Tipo normal Aumenta a própria velocidade Em 25% Ela dá um daninho No inimigo E aumenta a velocidade Agora que é a hora da verdade Essa skill aqui É divina Gente É absurdamente forte Ela é uma skill Tipo normal Tá? Ela causa danos Em inimigos Com hipnose Tá? Ela aplica hipnose Em inimigos Por três rodadas E marca Do pesadelo Tá? Que causa Dano de 30% Do PV máximo Dos inimigos Com hipnose A cada rodada Resumindo Você vai usar essa skill Vai pegar em todos os pokémons É certo Que eles vão ficar hipnotizados Eles vão dormir Pode-se dizer Durante três rodadas Eles vão tomar dano Caso eles não acordem Caso o cara não tenha Uma insígnia de cura Pra remover Os debuffs Essa skill Gente Ela sola Um time Às vezes Tá? Você tá lá Sacoasomeloeta Humilde Sozinha No time Daí você Uta e começa a lamber tudo Porque Você vai dar 30% de dano Do PV máximo No inimigo Cara Se é um maluco Que tem muita vida Um Stelix Um Giratina Mano Acho que Giratina Não dá ataque normal Mas a minha mãe Está me ligando No meio do vídeo De novo Bom Como sempre Toda semana Tem um acontecimento Desse Minha mãe Me ligando No meio Enfim Essa skill Você vai estar usando Ela Vai estar dando Dano por turno Blá 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 É um ótimo pokémon Inclusive Tem gente que usa Pra nível 95 Tá? Personalidades São as mesmas Timida e corajosa Com portado E Tá? Ela não tem Aquele buff de speed Tá? É legal você colocar Esse acerto aqui Porque aí você tem Mais chance De acertar Essa skill Aqui Que é 35% De chance de acerto Provavelmente deve Aumentar um pouco Cadê ela? Essa daqui, né? É, deve aumentar A chance Pra você colocar O cara pra dormir Sem precisar ultar Agora Na minha opinião Lembrando que Esse top 5 É a minha opinião Tá, gente? Não é o certo Vocês a seguirem, não Tá? Mas o suporte Lendário É o raro Mais brabo Do jogo Tá? É esse bonitinho Aqui, ó Deixa eu achar Esse feioso É o bonitinho Feioso Inclusive Eu não tenho ele Aqui no BR Lembrando Isso daqui É um top 5 Do BR Tá, gente? Não é do gringo, não E, gente Sobre personalidades Né? Eu tô falando aqui Direto Tímido Corajoso Com portado Tá? A personalidade tímida É aquela que tem Mais speed E menos ataque físico Todos esses pokémons Dessa lista do top 5 São super ataque Tá? Então se você for pegar ele Na charge Prioriza mais speed A Meloeta É um pokémon Que causa dano É, mas eu acho Tenho quase certeza Que é mais vantagem Ter o speed Porque assim Você consegue usar Mais vezes a skill Tá? E sobre Vincorega Esse corajoso Ou comportado São Personalidades secundárias Caso venha de cápsula E você acha Que não dê pra usar Mas sim Dá pra usar Porque não tá tão ruim Você tá ganhando defesa E perdendo ataque Né? Então é bom Aqui em primeiro lugar Vai tá o célebre Tá? Cara Sinceramente Acho que na minha opinião Ele é um suporte Mais roubado do jogo Tá? Vamos começar Pelas habilidades Aqui de baixo Speed Acabou o assunto Não esquece Safe Guard Speed É a melhor habilidade Pra ele Tá? Agora Vou adiantar Já esse lado Que o vídeo Tá bem longo Pokémon de nível 95 Tá? As personalidades São as mesmas Tímido e corajoso É comportado Dá pra usar As três Tranquila Tímido Lógico A prioridade Vai ser a tímido Célibre Você pode até pegar Um célebre Comendo um super ataque Não tem problema Porque ele não é Pokémon pra bater Ele não tem skill Baseada no super ataque Tá? Agora Passiva dele Todo round Todo round Ele recupera Um pouco de vida Né? Tem chance É... Tem chance De recuperar um pouco De PS No começo De cada turno Isso daqui Gente Tá errado Tá? Isso daqui Tá errado Na real Ele tem chance De ganhar Um shield Mas Spirit Guardian Todo turno No BR Tá escrito errado Que coisa grotesca Feio demais Isso aqui Mas Vamos pro próximo Aumenta os dois tipos De ataque 30% Tá? Em grupo Ótima skill Essa daqui É uma complicação Tá? Seguinte Você usa essa skill É... Não vai Curar Mas Ele fica imune A tudo quanto é tipo de controle Atordoamento Pra eles E hipnose E tudo mais Tá? E No próximo round Você já vai ter uma curinha base Da skill Parece que não Que não tá escrito aqui Mas tem Tá? E O dano que você causar Você vai recuperar em vida Tá? Com tudo isso Com duração de duas rodadas Com tempo de cooldown De três rodadas Essa daqui É uma skill Essa daqui Ele vai curar todo mundo Em 20% Do seu ponto de saúde máximo Remove efeito negativo E dá uma split guardian Pra cada um dos membros Não vou falar muito Se você quiser saber mais Sobre o célebre Tem um vídeo aí No canal De uma review dele Ele é o melhor suporte do jogo Na minha opinião Tá no top 1 Não é à toa Beleza? Se você curtiu esse top 5 Deixa o like aqui embaixo Que eu vou mandar Então muito Obrigado.